vocês gostam do Bill, vocês quatro, eu também gosto, eu também gosto, mas ele é o tipo de pessoa, eu sei que todo mundo pensa em si, eu penso em mim, eu pensei em mim, mas ele pensa 100% nele, ele se acostumiza a Marina agora, porque ele julga a Marina como favorita, ele falou assim pra mim, sabe quem é favorita do programa? Eu acho que eu gosto muito da versão brava, da discussão, eu tenho o meu momento, a Marina, ali é a Malévola, agora eu sou uma fofa, uma linda, uma linha, aí tem uma... Ele falou assim, quem você acha que é favorito do programa, Rico? Aí eu falei, a Milady, Thiago... Massa. Eu vou num banho, ó, deixa eu fazer xixi. Eu falei, Marina, nem tentando passar isso. Acabou de vir, ela mandaria outro. Tu é muito, viu, tu é muito, viu. Eu vou te dizer uma coisa, viu Marina, vou cortar seus cabelos pela metade. Pra aprender. Você contando tudo, eu podia cortar meus cabelos. Como foi, amiga, eu ria tanto, eu tinha Marina. Mulher, tu não existe, eu te odeio tanto, ao mesmo tempo amo. A Marina me deu rachar, quebrei minha coluna, tô aqui toda estropiada, cortou meu cabelo da metade. Agora, como foi, eu tô fugindo. O que mais que eu falei? Eu falei um monte de coisa, não foi? Ela queima os próprios cabelos, imagine eu. Ela queima os próprios cabelos. Ela se marca... Quem sou... Sei lá... Cachaça é prima de Satanás, Marina. Ai, que delícia muito, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que jantar gostoso. Trancaram? Ou será que é abrir? Trancaram, né? Ai, meu Deus. Ai, eu tô muito. Ah, fruta. Aham. Preciso. Hoje a gente tá liga, não tá entendendo? Eu tô morrendo, né? Eu tô morrendo, né? Essa é uma fila de zinho, né? Ai, meu Deus. A gente prepara pra dormir, então, também, né? Tirar a maquiagem. Eu vou. A gente fofocando no auge, esqueceu de beber. Ela brilhou com tudo. Nem brilhou, brilhou? Brilhou. Vou já pegar, vai já bater. É, porque eu virei, agora uma taça. Ai, nossa. Ai, que loucura. Tipo assim. Nosso quarto. Vai tá lindo, meu amor. Você falou uma fala. Foi massa. Tem aqui todas as frutas. Trocamos receio. Tem uma cenoura em casa. Deixa que tá muito feliz. Ninguém tô contato. Todos os pães que você imagina. Pão francês. Vai tá bom. Coisa, sementes. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem que saber. Tem que saber. Tem que saber de uma amiga. Pra beber o E, o E, a Ela e ela. Pra beber duas garrafas na pele estreia. Não, não quero ir, não. Não quero ir, não. Eu não quero chover aqui. Porque não. Eu vou. Eu vou comemorar bastante. Ai, senão, fica tirando meu paladado da comida. Sobrou tudo de comida. Tinha chocolate, tinha queijo derretido. Queijo derretido. Que delícia. Aí mel molhava os pãs. Então tu bebeu, manda logo. Contibiótico. Mas hoje você precisava. Vamos contar pra Daiane como foi. Tinha várias frutas, tinha vinho. Alô, que tinha comendo. Todos os pães italianos. De todas as cores, que nem seu nome. Olha, eu só penso que a Daiane, eu acho que ela não poderia votar pra Itália nem tão cedo. Porque ela deve estar bombando aqui no Brasil. Venango. Ganhar todo o dinheiro que ela pode. Ganhar todo o dinheiro. Que aqui no Brasil ela deve estar... Total. Total, é. Tá na aberta ponta. Eu só senti a bola privada, morri. Eu não vi, abro de novo, abro de novo. Eu vi, sentadinho. Abro de novo, Stephanie. Abro de novo, por favor. Vai, Stephanie. Vai, Aline, vai, Aline. Ela fechou já. Vai, Aline, abre. Não vai, Aline, abre. Eu vou levar na minha cara. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Abre. Ela tava levantando a calcinha, amiga. Deixa eu ver. Eu fechei porque ela tava levantando. Por que ainda não fechou essa porta, Bahia? É que eles de mim era entrando, menina. Tá caminando. Tá sentada assim. Talvez sim. Ela tava escondendo a calcinha. Eu mijo sempre deitada. Nós estávamos fazendo uma avaliação. Falando que você deveria... Ficar no Brasil um tempo. Ficar no Brasil, mandar a Sofia. Ficar muito milionária. Porque eu tô louca. Véi, se você não quiser ganhar dinheiro, você vai pra Itália. Não, calma, gente. Calma. É, se você fazer dinheiro aqui no Brasil, eu vou pegar todo o dinheiro. Tá calma, vou comprar uma casa aqui já, fica aqui. Gente, eu fico imaginando os memes. Você é tão inteligente no jogo, seja no Brasil, seja... Bomba do Laguinho. Bomba do Laguinho. Confeiteira. Vem cá, a minha filha precisa de mim. Vamos saber, Mariana, de onde você tirou confeiteira. Não, gente. Porque eu faço isso. Amiga, ele foi bonzinho ainda. Não, eu sei, mas tipo, gente, esses apelidos é meu. Eu nunca me imaginei confeiteira. Ele tá com raiva que ele não tem mais essa criatividade. Mas o último que você ficou, você criou bombou até na Adri. Que eu sou mais o quê? Confeiteira, Yuki. Ah, você vai ver aqui. Yuki, eu não sei. É, eu dei Yuki também, Mariana. Yuki, eu não sei. Eu não vi o Yuki. Bomba do Laguinho. Vai, Mariana. Eu não vi. Bomba do Yuki. Confeiteira. Vai, Mi. Amiga do povo. Yuki. Eu não vi o Yuki. Eu peguei o prato, era que eu fui comer lá fora. Eu não tava. Ai, filha da mãe. Eu peguei o prato e saí. Yuki, vou comer. Ah, foi, foi, foi. Que eu falei. Se brincar, quem fez foi eu. Vai, ele vai ficar imitando. Eu falei aí. Aí alguém falou, bem assim, é o Dinho que pula. Não foi. Eu falei, bem assim, Mariana, acho que é pra tu. Alguém falou, não é o Dinho que fica se pulando. Eu falei, não, Mariana, acho que é tu. Que ele saiu bem assim mesmo. Eu fui na piscina. Era pra você, Fihão. Gente, é o Rico. Era pra você mesmo, Fihão. Era pra mim, tá vendo? Eu fiquei com inveja. Eu fiquei com inveja. Agora o Yuki, eu nunca vi brilhar fazendo Yuki. Não, é porque os Teletubbies saíam. E o Yuki, eles fazem o Yuki. Aham. Teletubbies. Não, eu assisti o Teletubbies. Não, é assim, ó. Eu quero a cabecinha. Tinky, o Yuki. Gypsy. Porque eles fazem... Lala. Pô. As famas também fazem assim. Oh, Tinko, Yuki. Esse brinco é lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Ela está imitando. Olha, ó, esse, o tia. Olha só. Eu tô polvista, Mariana. Eu tô assistindo lá fora. Aí, a gente tava meio que imitando a Marina e a Aline. Aí, eu fiz a viciúna. Mariana, eu tô polvista. Marina, a gente pega as mãozinhas. Fica o quê? Ficada. Ficada, porzinha. Aí, me falava. No final, nós só lavamos. Vai somando. Eu tô polvista no lavagem de roupa suja. É, exato. Eu tô polvista a todo mundo no lavagem de roupa suja. Meu Deus. Mostrando isso a vocês. Acho que isso não vai mostrar nada. Mô, lógico que mostra. A caberra é sobre lá. É o que nós já falamos, já é pra você. Aí, eu falei, eu não sei, uma coisa é você contar, outra coisa é eu assistir. É, velho. Eu quero, é pra ver o tom que foi falado no depósito. Meu Deus. Mariana, Mariana, Mariana. Chegou o Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Vai, Mariana. Vai, Mariana. Vai, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Vai, Mariana. Vai, criando toda a confusão. Eu queria fazer na 13. Aí, eu gostei tanto, eu falei assim, eu posso entrar no grupo e ser a polo? Do Teletubbies? Do Teletubbies, eu também. Aí, elas falam. Mas eu fazia uma Teletubbies? Mas... Dixie! Não, gente. Eu não vou usar Teletubbies. Porque eu nunca pegava. Não, não. A gente fazia mais pelas meninas, tipo... Mas Teletubbies eu nunca pulo. Aí, o Guilherme, o outro dia, ele assim... Ai, que filha da mãe. Ele assim, rodinho. Pega o prato. Ai, um pin. Meu Deus. Mariana, Mariana. Tá vendo? Eu posso entrar no Teletubbies? Falei pra gente cantar no Teletubbies. Mas eu queria fazer a polo. Eu gostaria de ser deboche. Eu achei muito legal. Porque eu não gosto de me igualar. Eu gosto de... Mas é debochar bonita, amiga. Não, classe. Deixa só ele fazer no Teletubbies. Por isso que ele sai. Mas eu vou... Agora já foi. Eu também achei. Eu também achei. Eu também achei. Eu também achei. Eu que lembrei dos Teletubbies. Eu que lembrei dos Teletubbies. E eu, Caninana? Eu que lembrei. Ela que lembrei dos Teletubbies. Eu que lembrei dos Teletubbies. Caninana e eu, Caninana? Gente, sabe? A Caninana ficou na boca da Adriane, meu amor. Ela ficou lá na roça. Ah, é? Vamos dizer alguma coisa. Aí, toda hora que eu via alguma situação, eu falava... E ela vê assim no meu corpo, olha. Não é tirada pra ninguém, viu? 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 Eu vou falar sempre. Olha a Dayane. Essa foi muito boa. Eu e a Aline, você tá aqui, Aline, que foi desse jeito. Essa foi muito boa. Eu e a Aline, a Aline tava aqui do meu lado. Aí a Dayane do outro lado, aí eu... Como assim do outro lado? Não, um banquinho da roça. Não importa pra ver esses vídeos. Ah, entendi. Na formação. Adriane, quem você vai puxar pro terceiro banquinho aí? A cobra Caninana, ela vê assim com a mão. Ela... Eu não vou, me chamo pelo nome. Aí eu... Cobra Caninana, ela é sua amante da educação, não, menino? Não, como é que eu me chamo? E meus olhos se identificam. Não, foi. Como é que eu me chamo? Vai daí, vai daí, como é que eu me chamo? Como é que eu me chamo? Aí eu chamo a cobra Caninana. Caninana. Aí ela repetiu. Como eu me chamo? Cobra Caninana. Ela repetiu. Essa cara. Olha a minha cara. Como eu me chamo? Cobra Caninana. Cobra Caninana. E eu olhando pro rio dentro do caçadinho. Não, caralho! Cobra Caninana. Aí ela foi. Amigo, é essa roça. Não, não, não. Não, não. Amigo, nós três. Eu acho que o VT pelo rio da senhora. E eu, gente? E eu, gente? E eu me cacabando? Não, e você sentada assim? A Milha de berça. Não, e você assim? E você? Cobra Caninana. Cobra Caninana. Cobra Caninana. Cobra Caninana. Ela ficou com a perninha. 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 Sebeu que ela ficou? Bebeu foi também? Bebeu. Mas o rico, o rico, ele também era. Foi todo bom hoje. Meu Deus do céu. Ele se deu a Caninana, meu Deus do céu. Ela botou, tu. A sua mãe não lhe deu educação. Foi tu, tua mãe de educação, não? Foi, Caminando! Tua mãe de educação, não! Gui, sabe o que é isso? Foi eu ainda, não foi? Mas eu não aguentava, eu tinha que rir, porque... Ela ri em tudo, eu não vou conseguir ficar mais perto dela também. Eu não quero mais! Do avesso do Erasmo, eu adicando o Erasmo quando eu olhei pra... Mas ele surtou com o Erasmo muito! E o Erasmo com os pais em tipo de... Eu lembro daquele seu ouvido cópia, Caminando, e você quis fazer isso em plena. Mas foi mais sério, ser sério! Eu não meteu! A gente vai virar uma moqueta na cara dele da Diabate. Foi sério, não teve... Não teve coisa... Não teve negócio de apelidinho, não sei o que... Não, não, não. Então, foi tudo ok. É, tô com ela, pô! Parece que ele tava lá no palco, fazendo o show que ele faz. Aí eu fico muito... Eu fico lembrando das coisas lá do Norte. Minha mãe falando... Pra você também? Fala! Não, ele falando com você! Parece ele fazendo o show dele lá no Nordeste. Ai, gente, que baita! Eu tava pra falar pra Adriane, eu disse, Adriane, enquanto ele não falar o meu nome, não vou levantar desse banco. Mas é falta de respeito pra ela no programa dela, entendeu? Eu disse, não, não vou fazer isso. Enquanto ele não chamar meu nome, eu não vou. Eu disse, não, não vou fazer isso, porque senão também... Mas se você ficar se repetindo, ela ia falar... Quem você tá indicando? É, falo o nome, sei lá... Se não confrontasse a... Fala assim, eu não vou porque não... Não, você fala de louca! Mas eu respeitei ela! Já pensou se a sobra canina não tem esse insight... Se ela não fosse, como é que ia ser? Se ela não fosse, como é que ia ser? Eu não ia ser. Eu não ia ser. Eu não ia ser. Não, mas aí eu ia fazer você falar o nome dela. Não, você ia fazer você falar o nome dela. Você tem que falar um nome, filho. Ela ia ser. Eu poderia ficar ali por meia hora, filho. Eu só porque eu respeitei a Adriane. A Adriane, né? Adriane, né? Adriane, do lado. Olhava pra mim, eu pra cara da Dai assim, nossa, eu vou assim pra cara do outro. Eu sou o quê? Canina. Tu não é a educação não, menina. Eu cobra canina. Senta aqui do banquinho do meu lado, gente. Senta aqui do banquinho. Do meu lado. O povo, meu deus, que situação. Eu tava tendo muito impactado. Ai, o entretenimento brasileiro. A Daiane fez igual a vaca de chifre, pra cima do Dino. Aham, tchau. Igualzinho. Gente, eu acho que eu olhava, meu deus, esses três eram tão juntos os três, agora eu estou se matando. E os três junto, no banquinho. A Aline foi me pegar quando eu fui. Meu deus. Seis. 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 Seis, não foi? Seis. Seis ainda. A Marina foi me pegar. E agora é a Caninana que vai vir. Aí eu pronto. Já tá fudida aqui. Eu e a Aline, eu vou fuder com ela também. Vai aceitar nós três aqui. E a próxima é a Marina, ela que era a próxima, quem era? Não resta um era... Só faltou a Valentina, né, que saiu hoje, né? Só faltou a Valentina. Já imaginou posso estar Valentina? Meu deus. A outra roça foi assim, né? Já imaginou, daí eu tomo a Aline e Valentina? Você tomou todos os livros aqui juntos? Não, você tomou uns três e a Solange. Não quero o quarteto não. E a Solange. Foi a Valentina. Foi. Eu só desejo que mais pessoas conhecerem. Não tem nada até. Isso. Isso aí. Você afogou na lama de fogo. Você tá entendendo como muda em um segundo. Na primeira roça que a Val foi, a gente fez de tudo, falei pabai e ela acabou de dar roça, lembra? Foi. Você tá olhando a roça, a forma de quatro pessoas na roça, do nada, pau, lembra? Eu já tava jantando pra vir pra sete, né? Já tá levando a volta. Já tá levando a volta. Já tá levando a volta. Já tá acabando a votação. Vai levar o voto na vela. Vai levar o voto na vela. Mas a casa caiu. Peraí, gente. Não acabou, não. Foi? É tipo... Nunca foi o meu próprio filhão no momento que ela voltou. Não sei. Babado. Eu vou ser rico. Às vezes eu vou sair. É... A gente realmente não tem porque ela foi pra roça na primeira vez. Por isso que daqui pra frente é escolher com que você vai pra roça. Pra gente saber que ela levando a volta. Aí a gente conseguiu botar ela pra baia. Pra gente levar os votos no lugar dela. Daqui pra frente. A Nenana virou carinhosa agora, né? E ela que tava na baia... Não é história aí? Aí virou tudo também. Eu vou tirar o copo de vinho e botar cobrinha agora no meu negócio. Vai bombar. Vai bombar. Que injusto porque é muito mais interessante também, acho. É. Tirar o copo de vinho e botar serpente? Eu vou botar serpente agora. Era o copo de vinho. É sério. Nunca ninguém bota isso. Cobrinha. Ninguém bota. Ninguém bota uma cobra. Eu botei. É furacão. O seu também? É. O meu nem sei. O meu vai ser a cobra. O dele é o biscoito. O furacão foi a minha filha. Ela queria que falou. Não, mãe. Você vai ser furacão. Juro por Deus. Não sabia nem o que era. O biscoito. Juro por Deus, gente. A Megrado brigou. Ela botou. Ela brigou? Ela botou um texto pra mim aqui. Ela falou bem assim. Eu uso o biscoito há 10 anos. Onde você tá onde? Juro por Deus. Lá dentro no confinamento no Otávio. Não acredito. Você não usa o biscoito há muitos anos. Mas eu não conhecia a Megrado. É ruim, né? Dois biscoitos. Me chama e fala. Eu uso esse que você tá usando há não sei quantos anos. Eu falo. Foda-se. Não sei. Deve ter sacado a parada. É que é muito, ao menos. Você também vai fazer o sino antes da primeira roça, né? Ah, porque eu vim com o carrinho da Ferrari. Se ele foi da Ferrari, ele deve ter um chave de camp. Aí se meu pessoal. Eu tenho que mudar. Tá, 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 tá. Não aguentou. Eu achava tão engraçado. Ela deu aqui minha Megrado. Eu juro por Deus. O que que ele escreveu? Você não falou. Mas o que tem que ser usando? Eu copie. Eu tirei. Eu mandei. Bruno é pra Megrado, Bruno. O pessoal no Twitter começou a falar. Já querendo treta. O pessoal no Twitter começou a falar. Gente, o Rico botou. Tá brilhosa, né? O Rico botou o biscoito. O Rico botou o biscoito. Aí ela mandou pra mim o print e botou. Como é, Rico, isso? Brilhando mesmo. Ela sabia que a gente vinha. A gente tava no hotel conversando. O povo viu de tudo. Eu falei, amiga, é porque no de férias tava biscoito. Ela, cara, eu trabalho há 10 anos. Eu tenho biscoito há 10 anos. Que não sei o que. Minha história, que não sei o que. Eu falei, meu Deus. Tu deu. Aí eu fui e botei. Não, eu vou tirar. Não se preocupe. Que não sei o que. Já pretou no hotel, Pirri. Não, eu não queria brigar, amiga. Mas tu já teve um embate pra resolver. E a gente se bicou na primeira vez. É que comigo me dava muito bem com ela. Tem negócio no seu olho aqui nesse... Um brilho? Não. E daí tu tirou ou não tirou? Eu tirei. Tirou? Tirei. E botou o quê? Aí eu botei o furacão, que é igual ao de Solange. Que é do Solange no banheiro, né? Era destino, então, vocês dois. Tem. Dois barraqueiros. Tem. É igual ao de Solange. Porque a medrada tava saindo de cara com biscoito. Aí não era isso. Era destino. Tu e a Solange era destino? Não. Mas se eu ficasse com biscoito, a medrada saiu na primeira semana, pediu pra sair desistindo. E se mudou lá? É, amiga. Ele ia ter mudado, entendeu? Você não sabe? Agora, o bom é que é assim. O Instagram é assim. Twitter. Não o Instagram. Deixa eu falar. Instagram. Eu botei no Instagram o biscoito. Sendo que o meu rico melquia era todo em caixa grande. Eu mandei verificar. O cara falou, pra verificar, você tem que tirar o caixa grande e botar... Menuscou. Menuscou. Tem que mudar todo o nome? Não. Você já modificou uma vez. Só pode modificar com 14 dias. Aí você ia entrar pra casa. Então, o biscoito teve que ficar durante 14 dias. Eu não pude machinar o biscoito. Aí... Não. Fui já perto do final. Aí eu entrei na casa. Aí eu não sei se deu tempo de... Do Bruno mudar o... Porque eu falei, Bruno, muda o biscoito. Por causa do amedrado. Eu não sei se teve tempo do Bruno mudar o biscoito. Ou o amedrado pediu pra sair. Eu não sei como foi. Mas deve estar tudo diferente já, amiga. Eu acho que tua cara é mais biscoito mesmo. Também acho biscoiteiro. Não. Só não. Eu era. Todo mundo concorda aqui. Não. Eu era. Não era mais. Eu era. Não era mais. parecido com o Tasmania. Onde passa, bagunça, faz... O de... Eu vou ter um furacão. Mas não tem esse emoji, tem? Não tem o furacão. Tem o furacão. O Tasmania é o furacão. Tem o furacão. O de Férias. 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 Quando me lançou, ele botou bem assim. Rico Melquês. Aí tem um destaque. Passou um furacão na casa que não sei o que, não sei o que, não sei o que. É por isso que não foi. É por isso que não foi. É por isso que não foi. Ele passou no jornalho de tudo. Passeou um furacão. O Biscoito é muito doce, você não tem. Não é doce. Férias cruzou tudo. Ele destruiu tudo. Rico, o Biscoito é doce, você não é doce. Ele destruiu o quarto inteiro. Eu sou cíntrico, você é amargo, Alabama. Ah, gente. Essa é a delícia, é férias cruzando. Como eu diz isso aí, animais eu nascer de novo eu quero ser igual a você. Deve ter esse áudio, amigo. Eu acho que deve ter. Deve ter. Deve ter… O digo, como foi? A galera no TikTok deve estar fazendo vários. Bota o seu alvo. Se eu tivesse a chance de nascer de novo, eu ia querer ser igual a você. Não, não foi isso que ela falou. Eu não quero... Se eu nascesse de novo, eu não... Eu não queria ser igual a você. Não, eu não queria bater de frente. Não, eu não queria ser igual a você. E se eu te xingou ele no mal, eu não xingou ele, eu falo uma última coisa. Gente, mas ela falou todas as acusações que ele nem lembrou que foi. Eu gostaria de ser igual a você. Você não falou uma última palavra? Se eu não sei o quê. Tipo, tem um último negócio. Vai ter virado o áudio. Gente, eu não lembro de nada. E hoje o cara falou. Era que nem sei nada de hoje. O cara tá falando. Aí eu olhava pro Bill, Bill. E o Bill, ai, não posso falar, gente. Eu não posso falar. E eu falei, gente, eu quero qualquer... E eu também, louca pra falar. Ela falou isso, falou aquilo. Eu não podia também. Deve ter eu também brinco ele. Otário. Deve, otário. Se você é um otário, eu me respeito ele. Tá bom, então eu só me retiro o otário. O resto é tudo isso. Ele falou, é verdade, desculpa. Desculpa pelo otário. Olha, eu me retiro só no seu. E eu, ele morro, eu te ganho tudo. Biscoiteiro. Biscoiteiro. É o que ligo falou isso, biscoiteiro. Biscoiteiro. Eu puto, eu agradeço a mãe. Gente, eu acho que... Essa final... Você passei na final, porque mostra tudo. Esse tiquete... É, a nossa discussão do ao vivo, nem deu pra tirar nada. Eu posso não ver? Eu não quero ver nada. Mas a gente tem que ver, vai ser ótimo. A gente assiste juntos. Eles botam um... Olha, o bom é que fica todo mundo sentado no botinho, todo mundo assistindo o programa inteiro. Inclusive, os finalistas. Quantas horas de programa? Eu acho que é umas duas horas de programa, né, Biu? Eu acho que é o mesmo horário. Tomara que seja, eu quero ver muito. Meu Deus, que vergonha. Eu já vou levar uma touca. É com a nossa briga no ao vivo, porque a Adriane deve ter ido fazer o cabelo e deixou a gente lá. E depois de um tempo ela voltou. Só que a gente gritou tanto que não se entendia nada quando leva um barraco. De barraco. E é daí que é pra uma fechada, ela é bem assim, ele é um falso. Aí eu, você é a única pessoa que pode me chamar de falso aqui, pelo amor de Deus. Eu brigando com a Aline e ela com a perna cruzada, ela é bem assim, ele é um falso, Aline. A coluna de super heré. Ele é um falso, Aline. Aonde? Quando? Não tem a cobrir que caiu ao vivo. No poder do Dinho, que a gente leva aqui debaixo do bobeiro. Sabe qual foi a pior? A mais carinana agora. Hoje ela sentada ali na mesa, ela falou assim, Nossa, aqueles argumentos, é mais venenoso. Aqueles argumentos que você usou com o Dinho, não teve nada a ver. Ela foi tão ingrado que eu discuti com o Dinho a primeira vez, passou do deboche dele com ela. E ela falou que não tem nada a ver os argumentos com o Zé, porque eu defendi ela. Não é carinana mesmo? Meu Deus. Elas querem ter um... É, é. Você tem que tomar só essa casa, você tem que tomar só essa casa. Você tem que tomar só essa casa. E a cada semana ele escolheu alguém. Eu falei pra você, por Dinho, bem? Pra Stephanie. Falou pra ela só mais só essa casa. Falou pra mim, falou pra ti. E pra mim também. E pra ti também. No primeiro programa. O pior de tudo, que ele lá embaixo, ele falou, né? Ele falou que... Que queria que eu, o Bill, o Gui, e mais quem? Nossa, que ótimo! Que negócio! Ele falou que eu quero que ele saia. A roça perfeita seria todo... Bota mais um pouquinho e saia ela também. Eu falei assim, olha. Esse bloco aqui em cima, ele começou. Bill, você trata de voltar com esse chapéu. Não, porque entre todos... Não, eu entendo. Quando você falou lá embaixo, ele era só isso. Não, mas se tava assim, que um tem que voltar. E esse comentáriozinho dele, sempre no final, dando aquela espetadinha, né? Não tinha que voltar de chapéu. Era eu. A Adriane falou, quem que você gostaria que ficasse? Escolha dois peões. Podem tirar para o ímpar? Eu peguei... Eu peguei... Eles podem tirar para o Guilherme. Eu peguei da Marina. Sabe qual foi a pior situação? Eu peguei da Marina, tirei o papai. Eu peguei... Eu já falei arrasada, aí, esses comentários, assim... Eles são mínimos, mas agora tu diz, nossa... Eu fiz ver assim. eu falei que você falou tipo pode sair os quatro não é eu falei que você tava aí ele seguir o que é ela quer que fica o saco dela é o que é o que é muito puto porque você também ficou eu tenho certeza que você quer me defender esse dia no dia que você não botou uma pessoa direto na rota eu tava aqui novo esse assunto eu tava aqui no eu tava aqui eu tava aqui a da eu falei do banheiro mijando e eu tava pensando e eu realmente vou dar o poder dela tá certo me deu que eu quero mexer nesse jogo eu falei eu vou lidar aí lá na hora não tá tu viu o dinheiro isso que dá pra ela ela sempre falei que foi aqui não foi foi eu tava aqui aí ela falou me deu o poder não foi eu quero mexer nesse jogo e deu o poder e deu o poder eu falei eu vou dar eu já tava pensando nisso mesmo eu baixei eu baixei você no dia da confeiteira aí eu falei a lá confeiteira foi lá dentro chamar o exército o cabelo aí um segundo a marina já aí chegou a bunda toda grande depois chegou ela e começou agora eu sou confeiteira aí as duas começaram a confeiteira eu fiz assim para o guilherme aí eu virava quatro três dois um vai chegar a tropa de um minuto todo mundo aí eu olhava para a gente falar deixa eles falar que eles estão tudo que deixe de falar de gente falar aí eu vi menor aí você só tem o confeiteiro fei marina tu escutou a confeiteira ela escutou gritando ela me chamou de confeiteira comeu dois beijos do seu bolo tava te chamando de confeiteira eu acordei eu a marina me chamaram de confeiteira quem que fez isso e não fui eu que foi aí eu vou brigar agora ele não importa quem for ele vai você brigar só comigo porque você tava junto com ele eu vou pegar ela a mano foi engraçado aí eu via vocês juntos eu falava mesmo assim que tá pesado a gente mas ele realmente tá assim eu lembro tem poder ameaça as coisas do tipo você vai eu não tava ela 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 poderia estar Mas não estava. Não está. Eu estou passada. O que significa que eu fonderijo? Não estava não. Fonderijo é porque ela queria estar. Não, se eu quisesse estar, eu estar. Se eu quisesse falar, eu falava. E não falou. Nossa. Isso aí. O clima pesou, gente. Eu queria saber. Mas enfim, tu viu a gente brincando sobre isso. Mas ela ficou quieta e não falou, né? Não, mas ela riu. Eu acho que não ia falar. Eu falei. Isso é verdadeira, bicha. Eu falei, eu falei. Isso é verdadeira, piada. Por que quando é o rico é engraçado e quando é nós não é? Por que ele é engraçado? Eu quando é engraçado, o rico não. Ele está puto. Não passa a mão na cabeça dele. Mas isso aí é normal. Isso aí não toca brincando. É verdade, gente. Então a cara dela faz ver se ela passa lá. E ela olha assim mesmo, viu? Ela olha assim mesmo. Mas, Mário, mano. Mano, eu senti isso com eu e a Day. E vocês saíram, eu só falava assim. Fica quieta. Defesa. Aí ela. Eu não estou conseguindo. Ataque e defesa. Ataque e defesa. Fica quieta. Aí vocês bonitinho virem e fizeram aquele bolo. Aquele bolo lindo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não estava. Fala do bolo. Fala do bolo. O bolo lindo. Eu saí do quarto, eu vi. Eu também vi. Eu tenho que ter também. Eu olhei aquele bolo. Falei, opa. Acabei de chamar eles de confinteiro. Se nós pôr a mão nesse bolo, eles vão dar uma faca. A gente disse, não vamos comer. Não vamos comer. De raiva, eu falei. Não vamos comer, mano. Não vamos comer. Aí ele foi lá, pegou o bolo, trouxe aqui com a faca do lado. Colocou aqui. Aí eu fui lá dentro, peguei uma lata de leite condensado. Depois tem, faz o nosso doce. Só que daí, e a gente lá no quarto falando. Porra, velho. Eles fizeram o bolo lá. Eles fizeram o bolo lá, e nem convidaram. A cara do bolo era de... Eu não gosto de bolo. Eu achei que era o bolo. Eu gostei do bolo. Eu gostei do bolo falando, não dá a pena nem chamar a gente. Mas ela falou bem assim, que bolo lhe deu, né? E eu no pensamento, pega, bota a mão, bota a mão, bota a mão. Tu queria, né? E as mães? Eu, bota a mão, bota a faca, bota a faca. Aí foi essa, gente. Aí, me lembro, ele foi antes. Eu escutei, mas eu não entendi. Eu falei, aí, querido, vamos fazer um puio de amanhã. Aí, meti o dedo e vrapa. Aí, eu não lembro, você tem a faca na mão. Por isso que eu não caí. Eu disse, não. O Rico, ele desenhou uma carinha. Tá errado. Aí, ele fez, se eu me escrever alguma coisa aqui, me seguir no seu cara. Aí, eu fiz, não, vamos pegar ele, vamos trocar alguma coisa, vamos fazer. Aí, eu fiz, vamos fazer um suspiro. Aí, quando ele foi fazer um suspiro, foi uma porcaria. Eu digo, faça um bolo, vá, pega o negócio. Por que suspiro, comeu um com cada um, um com cada um, um com cada um. Era lindo de ver, né? Ficou bonito, não foi. Ficou de comer, todo mundo ficou assim, ah, que doido. O Biu sabia, o Biu sabia que era fake. Eu só achei muito rápido. Tipo, do nada, parecia um bolo. Não, eu não caí, eu acho que caiu do bolo. Todo mundo caiu. Eu não caí, eu morrendo pra fazer. Aí, a voz, dirige, você fala imediatamente. Aí, eu, meu Deus. Aí, o Biu, e aí? Ele falou, o Adé já tá no quarto. Aí, eu, meu Deus. Porque aí, você tava no quarto, o MC não tinha entrada ainda. O Rico, imagina no VT a historinha de você preparando ele lá no quarto também todo. E depois eu falei, isso caiu do corpo do feiticeiro. Que a gente que veio, o papo se pegar. Eu mesmo já fui com ânsia. Mas, de verdade, eu até me arrependi que ele caiu. Mas, ia ser muito bom. Ia ser engraçado. Lógico, se fosse exatamente eu ali, ó. Imagina se fosse exatamente eu. Se a gente tivesse saído, talvez vocês teriam mexido no bolo. Eu não ia mexer, não. Eles não iam mexer, né? Eu não ia mexer porque eu tava já me sentindo mal de preparado. Sei lá, quem vai cortar um bolo sem que todo mundo esteja? Sem o doutor, eu falo isso pra vocês. Era pra ser o chato e um suspiro, acho que poderia ir. Ninguém ia cortar mesmo. Não, eu não. Eu só não mexi porque eu me senti mal. Eu acho, sabe? Se tivéssemos botado pouco é mais de chocolate, eu tinha enfiado o dedo. Mas, como é tudo maravilhinho muito perfeito, se botasse o dedo ia ver que ia ter o dedo. Se tivesse um pouco mais de palha de chocolate, eu ia botar o dedo. Primeiro ia dar pra ver, assim, né? Mano, primeiro aqui, mano, na hora que sempre se eu passar a mão, eu cheiro primeiro. Ah, não, vocês vão dar a passe. Você não ia cheirar, né? Ela não cheirou. Ah, não sei se você ia cheirar, não. Você já ia meter na boca, mano. Não, vamos falar. Eu não mexi nesse bolo porque... E você não gosta de chantilly também? Não, eu gosto de chantilly, mas bolo com um monte de chantilly é pra mim. Mas, meu, o bolo tava muito bonito. Eu não tenho como. Tava, assim, tava surreal. Mas, ela elogiou. Eu disse, meu, o bolo mais bonito é pra... Eu disse, seguramente é pro Yudi, né? O bolo do Yudi. Eu também. Eu não toquei por isso. Mas, assim, com o bolo com o morango, tava surreal o bolo. Eu disse, mas espera, você não tem uma máquina. Como vai fazer esse negócio na mão? Não, assim? É, pensou raro. Aí eu comecei a pensar. Foi mara. E ninguém cheirou, né? A bonita. Ninguém cheirou. Ninguém cheirou aqui. A invenção da Marina. A truque da Marina. A truque da Marina. A truque da Marina tá brava. Não deu certo, não. Não, foi da Marina. Foi, foi. Eu fiz um desenho aqui. Eu fiz um desenho. Ah, é? Com o bolo com a barra. Marina tá... E ficou muito tempo. A truque da Marina. Pistola. Pegou o negócio do pistola também, né? Mas aí não chega a falar de pistola. Pistola. Tu sabe como que isso se faz? Eu não conseguia. Pega um plástico, faz um furinho. Eu tô ligado. É o de... Mas eu não conseguia fazer a pistola. O que? O que fala pistola? Eu. Desde o início? Aí tu lembra, né? Que ele falou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá pistola. Quem falou, fala, não? O Fara. É mesmo? Foi. Ele falou, não sei o que, não sei o que, tá pistola. Aline, ó, Aline foi. Planta, saboneteira, muro. VTZ. Ah, não, não, não. VTZ, moita. Então vamos lá. Dai foi cobra falsa, articulada, manipuladora. Nossa. Quem foi mais? Tem que continuar. A novela perfeita, né? A gente é uma novela mexicana, meu amor. A novela do bairro aqui. Nossa, já passou. Essa novela da novela mexicana. Eu só não fui chamada de falsa ainda, de resto. De resto também. A primeira plaquinha que eu ganhei com a manipulação. Manipulação. Mentira. Mimimi. Mimimi não. Não. A primeira plaquinha. Mas a inteligência prevaleceu em todas as plaquinhas. Desculpe. Desculpe aí, tá, gente? Vou ser bem inteligente também. Mas foi ruim argumento. Não venha assim. Péssima. Eu sou péssima. Quando eu tô sobrepressão, eu não consigo. Ele me jantar ali, me adai, foi cobra falsa. Manipuladora. O que que é mais? Ali. É tenso mesmo. Gente, foi o pior dia pra mim. Foi aquela gestora. Foi pra mim também. Não gostei. Essa. Essa agora. Gente, eu me tremei. Me estrenizar, não avisa, né? Eu me tremei. Foi foda. Não, foi legal. A Milê. Esse tremendo. A Milê, eu vou sair daqui. A Milê. Não vou, olha. Não, eu fiquei de boca. Eu não vi que era fundinho. Eu falei por isso. Eu falei mais um homem. Eu não quero mais. Eu não chego mais nem perto. Eu vou sair daqui. Ela é com raiva de mim. Ela chegou com raiva de mim. Claro, né, senhor? Você tava ali dando medo em todo mundo. Ela é com raiva de mim. E você perdeu. Eu consigo toda a minha força. E você tá me deixando muito nervosa. Aí o menino quase não queinha o meu perto dele. E o que que ele ia acabar? Os dois não me queinha o meu perto dele. E o que que ele falava pra ela? Os dois eu pensei que eu ia ser apagada, acalentada. Amigo, pelos 5 mil você ia acabar com quem fosse comigo. Alguma harina arrombar e com isso. O que fosse, pelos 5 mil você ia acabar. Eu já tava esperando. Eu falei, meu Deus, não. Eu já tava aqui, se for o Bill, vai ser isso. Se for o Dai, vai ser isso. E o Dinho, eles dois não me queira. Você que fez naquela torta, Marina. Eu quero os 5 mil. Eu não pensamento. Se for o Dai, vai ser isso. Ele ia destruir comigo com o Dai. Se for o Dai, vai ser isso. Eu quero os 5 mil, velho. Eu só não conseguia ver dela pra coisar 5 mil. Já vou te ter me atacar. Eu não vou te ter me atacar. Eu não vou te ter me atacar. Se for o Dai inteiro, já também. Eu já dei como de usar. Ela acabou de se aguardar de mim por exemplo. Eu não pensei muito como eu vou atacar a Milnegue. Como eu vou atacar a Milnegue? Como eu vou atacar a Milnegue? Eu pensei... Eu sabia em todos. Juro por Deus. Eu pensei em todos na hora. Ele começou a me deixar nervosa mais. Eu só não sabia atacar ela. Mas eu sabia atacar tudo. Mas aí você tinha bastante munição. Não tinha nem conta. Ele ficava... O ruim se você pega com alguém, você não tem munição. Amiga do povo não é mais cara. Não é mais cara. Não é mais cara. A cabeça começa a brincar. Eu também. Comigo eu fiquei nervosa de não cair com quem eu não tinha. Eu tinha bala na pistola. Aí eu ia ficar com medo. Mas com quem eu tinha eu falei bora. Eu queria pegar Solange. Eu queria pegar Solange. Na sexta-feira nos advogados. Eu e Solange. Eu e Solange. Eu pego qualquer um aqui. Eu pego qualquer um aqui. Que pele bonita hein. Sua pele tá legal. Pelo alto. É tanto alto. É muito alto. É škę da outra. Heiing. Oh, œg. Me deixa mais naquela semana. Me ergam! Tá me elogiopo. Me erra! Me erra em. Está me elogiopo. Tá me elogiopo? No dia! Da noite? Amanhã a pele dela vai ficar melhor né. Porque vai ter aquilo esquema que você prometeu. Eeeeee, vai hidratar a pele! Bonita e sexual, talvez eu seja a solução dos seus problemas. Carinhoso, bonita e sexual. A pele dela vai ficar melhor. Amanhã é o desfile de sunga. Branca, querida. É o do Vitor. Você tem sunga branca. Mas é grande ou pequena a sunga? Deixa ela te analisar. Vamos escolher logo o figurino? Ó Zó, é o que escolheu! Ô Rico, já viu na câmera o Lechal? Ela se tava inteira. Não, até a cara tá. Você ia analisar. Ai, como você é ontem. Você não tem que falar o plano da gente. O plano da gente. O plano das meninas. É o plano do Brasil esse. Mas eu contei só pro pessoal do Brasil. Do Tik Tok inteiro. Ela tava falando, ela falou... Ela entregou, foi? Eu e Aline. Aline é o óleo. Mulher não entrega as coisinhas dela, não. Não foi, eu e Aline. Eu vou sentar, ela falou? Não. Ela se passa, né Aline? Tu sabe que ela é saboneteira, né? É saboneteira. Eu sou o quê? Saboneteira. Vá, eu tô te honrando. O que que eu falei? Falei nada demais. O que que eu ia fazer? Se eu não quiser sol, mãe, e aí? Não, mesmo sem sol. Não, sem sol. Porque eu tava junto agora. Essa festa vai ser incrível. Você para de morar. E ela... A Tati! A Tati! Quem você... Meu Deus, essa festa vai ser muito boa. Guilherme! Vai chegar igual um senhor de noventa anos. Noventa anos. Gente, fica cinco minutos. É, senta. Vai, amigo. Você vai. Todo mundo viu que você falou mal de todo mundo. Todo mundo falou de todo mundo, Bill. Ah, eu não. E minha se falou nas minhas costas. Olha, a Dayane hoje, ela botou os cabelos pra frente. Tá fazendo uma carinha de boneca, mano. Ela tá... Tão meiga. Ela tá ficando meiga. Aham. 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 A Resenha foi hoje. Ela chegou bem assim. Eu vou fazer um... Ela tá ficando meio eu estressada. A gente tá mudando agora. Eu vou fazer um pastelão. Não, eu vou ficar mestrado. Marinho, tá com a testa do alto. Como é o nome do negócio? Tá brava. Pastelão. Pastelão. Que medo. Fazer um pastelão Durmão. Nossa. É água, mano. Ela vai tacar fogo na gente. Ah, Durmão. Num pastelão. Ela vai tacar fogo na gente. Vai colocar um veneno dentro do pastelão, gente. Eu levei água. Olha que ingrato. Beba água. Foi ele assim, o que tu botou dentro? É claro. Eu falei, foi. Eu falei o que tu botou. Você tá certa, Igor. Ela levou água pra mim. Viu, viu? Ela levou água. Ela levou água. Ela levou água. Eu falei, dai o que tu botou dentro, dai. Ela levou pra mim. Aí depois ela veio assim. Pimenta. Aí depois ela falou, Durmão. Focando aí, só. Ela vai tacar fogo na gente. Ela vai tacar fogo na gente. Aline. Aline. Ficaram. Ficamos, eu não sei. Ficaram uma hora e meia duas. Já, já vai abrir. Quem quiser, né? Tá abrindo, gente. Tá abrindo, gente. Tá abrindo, gente. Vem fora. Vamo lá. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo. Mas eu vou levar o meu roupão. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Nossa, o Gui conhece essa música. Eu às vezes ia ficar. Vocês tão resenhando aí. Vamo lá fora, para o café. O que? Semanas, vem. O que que? Eu já culpo no caralho. Tem duas semanas, bora! O que que? O que que ela disse? 终so saber? Bora. Aquela e a... Tá abrindo o que? E a gente já vai ver a cara do outro. Às vezes, não vai ver. Gente, eu acho que é uma imunidade. Desde que eu cheguei. Tem um pelo ali. Cravado, né? vai abrir que nada a gente fechou foi tudo fechou de novo lá fechou gente fechou a piscina né o sol aberto gente o microfone pelo amor de deus mais uma punição mas o mexão não dá não príncipe vocês vão gente amanhã a casa da ave está muito quente não mas aqui tem que ter um sereno é um sereno olha acender a luzinha hoje acho que é para os bichinhos dormirem melhor é né deve ser o opa beleza sofia é sofia gente não pode escrever dai daqui a pouco a gente vai de novo o saco não é lá fora bruno te amo a gente tá muito quente o rico apaga apaga apago se inscreveram é melhor que não pode sair bruno já escreveu mas não pode gente não pode escrever nada vai deixar cinco minutos joga uma aguinha em cima joga não mas ele já falou é só se você vai se inscrever ainda e só tá falando sofia te amo é não é tipo daqui da casa olha as ovelhas só longe eu quero visitar depois as ovelhas tá no brilho ainda ai tá tão gostoso aqui fora as ovelhas gente elas tão papando ainda olha essa hora será que podemos ir nas áreas dos animais pode pode né pode mas assim essa hora deve ter sapo né tem que ficar de olho né tem que botar bota alguma coisa se você não acredita que o julho achou e chocou meu deus ai príncipe eu vou sentir tanta saudade de você galera a porta tá aberta quando a gente sair daqui eu sei depois que você conversou até pra daí eu falava dai tenta conhecer ela dai ela é outra pessoa dai eu falava você vai ver mas se o jornalista e a produção vai fazer de tudo não mas eu tenho muita maturidade pra isso e você vai ver quando a gente sair daqui ou pra gente fazer qualquer coisa eu juro por deus nas primeiras semanas eu falei de você mas depois que eu e você conversou você não vai ver mais nunca mais a gente é você não vai ver isso eu falando de você isso aqui olha não mas eu vou ter maturidade tu vai ver lá fora você vai ver também porque se aqui a gente tá conseguindo manter uma linha um respeito eu gosto disso entendeu e se for pra gente jogar daqui a pouco infelizmente se a gente for bater um contra o outro mas a gente não pode perder isso porque depois a gente vai ver eles estão dormindo os bichos tu vai pra onde vir vai tá apagado ali bicha eles estão dormindo dai tá incomodado os bichos eu vou não dizer era uma barraqueira isso é e é isso ela pegava sabonetes pegava sabonete na perna do Gugu não foi mas ela pegava sabonete saboneteiro não é comigo gente ainda tem muitas coisas a serem reveladas olha o amor sempre prevalece eu vou te dar baia não mas amanhã tu vai se a cama espere até amanhã eu vou no banheiro eu vou te puxar também você vai me ir espere até amanhã vamos juntas então mas eu não posso fazer a prova não mas pode ser puxada pode ser puxada como é que eu vou te puxar hein não a Dayane vai te puxar ai eu nem sei se eu vou pegar a bolinha eu fiz uma brincadeira mas como é que eu vou puxar ela se eu não posso fazer a prova se ela quiser me puxar eis-me aqui vai vibro como é que tu fala continuamos a nossa programação normal vamos a casinha é a nossa casa é a nossa casa é o nosso lar já a baia não da bilhete não querida não venha colocar ela na baia a dona da baia é a senhora pode me colocar na baia eu fiz uma brincadeira ela diz que é a dona da baia a mulher baia espera até amanhã amanhã é que decide ganhei o prêmio baia amanhã é que decide ai Deus o que foi pra ser vai ser eu nem sei nem sei se eu vou fazer a prova ai ai Brasil eu não posso eu gosto do entretenimento a cabeça tá em prêmio o entretenimento da família da família brasileira exatamente o que que tu falou o que que tu ia falar eu gosto do entretenimento da família brasileira não, era outra coisa que eu ia falar mas vem cá eu tô sem óculos aqui a ovelha não tá comendo tá mas eu mexo sempre será que eu posso ir lá embaixo então é estranho tá apagado as galinhas da Angola não estão aí se der punição será que elas já foram embora será que elas já foram embora será que as galinhas já foram embora as galinhas não estão aqui mesmo não as galinhas se der punição é motivo de voto não vem ei as galinhas não estão aí mesmo não se saia garotas então é estranho porque sempre tá aceso aquelas luzinhas dos bichinhos acho que eles esqueceram é que deve ser tarde também acho que esqueceram mas eles estão ouvindo eles iam ligar mas as galinhas não estão aí olha o colorado com a cabecinha ali bonitinho hoje eu fui fazer a parte delas lá tava tudo muito limpinho as galinhas da Angola tava limpinho lá elas não estão aí mas elas sempre ficam aqui realmente elas não estão elas não estão hoje elas foram retiradas assim tá todo mundo ah mas a casinha não dá não dá pra todo mundo não não tá o Bil e a Marina tá começando alguma coisa não sei bicho vou na minha cara o nosso plano bicho a senhora é o ó o que bicha não sabe fazer as coisas direito o que entrega tudo fala tudo mulher eu vou dizer o que eu falei pra que você foi dizer que eu ia analisar ele a bilola analisar a bilola não sei analisar a bilola mas como que ele vai esconder a bilola na hora do desfile você vai analisar as coisas mas eu acho que ele já não ele sabe que é constrangido ah mas ele vai ter que pagar a promessa dele Solange analisando a bilola você analisar a bilola vai ouvir não tem problema ele vai ter que cumprir o que ele prometeu ai meu Deus do céu amanhã vai ser babado com a confusão dedo no cu e gritaria é mas tem que ser logo então pra não acabar o trato dos animais porque senão ele vai correr de novo se tiver só porque eu acho muito a mesma coisa que a Milady pegou a amiga do povo que tava com raiva antes e agora brincou para ai meu que isso acho que era um sapo eita ai amiga do céu isso é repelente isso não é inseticida ai ai viu que isso ah para de ser exagerada não para de ser exagerada eu sabia que ia dar exagerada a da merda ai eu botei na minha cabeça novidade começa não eu vou sentar aqui vocês estão fofocando fazer de vocês não ai estamos sim vocês estão falando do relacionamento que vocês vão ter quando saem daqui não não faz isso não de amizade eu acho que ela está com ciúme não faz isso ai meu deus cuidado ai eu matei uma bem agora sério olha ali então que eu estou sem óculos sério bate ali sim acabei de matar mas eu puxei ela para lá cadê ai só ela está esmagada ali no cantinho não eu puxei ela para fora é porque tinha duas cadê eu matei só uma eu queria sentar ali pode sentar só eu vou sentar aqui então só confere ai droga garoto chato chato me deixa eu hein eu hein até que você vai tirar o casaco eu estou com calor você vai ser toda chupada de mosquito você vai ser você vai ser toda chupada eu não vou passar repelente você vai ser toda chupada eu vou passar repelente vou botar aqui pronto subjogou repelente na minha boca nossa Aline meio exagerada nossa que exagerada cara comigo nunca nada pode acontecer exagerada ai oi